Bom dia, bom dia Sarandi, terça-feira, muito bom terça-feira, nós estamos aqui mais um dia para uma reflexão, muito boa por sinal, que ela vai nos falar hoje da falta de tempo, é, falta de tempo, veja o que o tempo nos faz, passamos dias sem ver uma folha se mover nas árvores, nenhuma gota d'água cai do céu, mas súbito a agitação toma conta de nossas vidas de uma forma avassaladora, passamos a ter um ritmo completamente novo e nada faz com que possamos parar para contemplar o que estamos vivendo, a não ser a serenidade que deve existir em meio a tudo de mais absurdo, a serenidade é andar descalço em meio às diversas poças de lama que a vida nos oferece em nossa estrada, sem contudo pisarmos nelas, chegar limpo, com roupas claras, em plena chuva, vestir-se de branco em uma tempestade de terra sem nenhum risco de se sujar, o essencial que acontece nesses momentos é poder parar, respirar e contemplar, se numa fração de segundos uma batalha parece perdida, devemos nessa fração vislumbrar o nosso universo de possibilidades e fazer sem medo de ter que tentar, evitar, a falta de tempo nos rouba apenas uma coisa, o tempo de ser feliz. Bom dia, boa terça-feira, essa é do nosso Marcelo e Tiene também, então fica o nosso bom dia a todos e que tenhamos essa certa terça-feira, cheia de amor, cheia de prosperidade e que nos traga um monte de benefícios. Bom dia, bom dia a todos.